Nossa gente, 31 anos meu filho caçula Olha aqui meu filho caçula O meu amado Manuel, minha nora Minha filha mais velha, mãe do Diego, do Guilherme Mãe do Diego não, mãe do Guilherme Mostra a minha filha, eu falo sempre errado o nome dela Essa é a minha filha Priscila que está online Participando deste momento De pijama, mas ninguém está vendo Aí, vai logo, vai logo Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos, feliz Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos, feliz Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não, Diego, vai queimar a mão, filho Não apareceu, Guilherme? Guilherme é Guilherme, você viu que seu tio é forte Aí, a turma tá E aqui Mariana E a minha Mariana A mãe da fofa Zoe da fofa Maia das patinhas Sujinha, ô Maia Essas cachorras já fizeram Um barulho danado Diego, você não fez o pedido? Amor O amor, o que você acha O filho caçula com 31 anos O que você sente? Eu senti no veinho Aqui, sentindo veinha também Sheila, eu falei Como é que você sente com o filho fazendo 31 anos, me sinto veinha Uhul Me sinto veinha Também Eu me sinto veinha Diego, olha pra cá Como é que você se sente fazendo 31 anos? Diego Eu me sinto e eu E como é que você sentene e se sente